Olá, meu nome é Ricardo Machado e neste canal eu dou dicas de marketing pessoal, produção de música eletrônica e muito mais para você DJ e produtor. Bem, continuando aquela série sobre Home Studio mais em conta, eu vou indicar hoje para você um microfone da Foxrite, porque é o que eu uso e eu indico só o que eu uso, tá? Não vou indicar uma coisa que eu nunca usei. Bem, eu pesquisei e nem na loja da Foxrite você encontra um microfone separado, ok? É difícil de você encontrar esse microfone separadamente. O nome dele, ele é um microfone condensador para gravação de voz CM25MK2. Como ele é difícil de encontrar separado, então eu aconselharia você a comprar o kit. Eu indiquei para você semana passada no artigo anterior a interface de áudio que está aqui nesse kit, que é a Scarlett Solo 2ª geração, tá? Mas você pode comprar o kit aqui por R$659,00 na Tomam.de e entrega para todo mundo. Inclusive para o Brasil, lógico. Inclusive o site tem suporte em tudo quanto é língua, certo? Então, claro que você vai pagar aí 60% de importação, mas tudo bem. Você pode entrar na Tomam.de, eu vou deixar o link na tela, na descrição do vídeo e no artigo. Essa aqui é a primeira indicação para você ter logo o kit. Está R$659,00 com 60% de importação. Ainda vale a pena porque aqui no Brasil você não encontra no Mercado Livre por menos de R$1.200,00. É difícil. Até pode encontrar, mas também tem que ver a reputação do vendedor e se ele já fez muitas vendas. Se não, não vale a pena comprar. Então vamos lá. Aqui então é na Tomam.de. Vamos agora aqui na Amazon. Eu já pesquisei aqui na Amazon e esse produto é entregue no Brasil, tá? Amazon entrega no Brasil. Eu já cliquei, eu vou mostrar para vocês, vou voltar aqui e vou mostrar onde você clica. Deixa eu voltar tudo. Está aqui, nesses resultados aqui, aqui do lado está assim, Ship to Brasil. Se você desclicar, vai aparecer coisas que não entregam no Brasil. Agora, se você clicar aqui, ele vai fazer uma seleção só do que pode ser entregue no Brasil. Sim, a relevância é que você pode pôr Low to Right, que é do menor para o maior, né? Nós achamos aqui aquela que eu estava mostrando para vocês. Que é essa daqui, ó. Que ela tem ainda em estoque. Então, ela está por 249 dólares. Eu vi aqui que o dólar hoje está por 3,52. Então, se você botar aí, ó. 3,52 vezes 249 reais. 3,52 vezes 249 reais dá 8,76. Está mais em conta lá na Tomman.de do que aqui na Amazon. E você ainda paga também os 60% de importação. Sendo que da Amazon talvez chegue mais rápido porque está vindo dos Estados Unidos, provavelmente. E o Tomman.de é da Alemanha. Demora um pouquinho mais, mas vale a pena pelo preço. Certo? Então, está aí, ó. Na Tomman está 659. Aqui na Amazon 249 dólares. Que dá 8,76. E aqui no site oficial da Focusrite. Você entrando aqui. Vou deixar o link para você. Em global.focusrite.com.br Scarlett-range. Você pode achar o kit aqui. O microfone você não vai achar separado, tá? Provavelmente eles colocaram esse microfone só no kit. Então, vamos lá. Se não souber inglês, você clica para traduzir. E aqui vai estar dizendo, ó. Compre agora. Clique aqui. E você vai ver o preço na loja da Focusrite. Que está por 399 dólares. 399 dólares. Vamos ver a língua aqui. Entrega para o Brasil. Vamos ver a língua aqui. Não tem português, então deixa em inglês mesmo. Tudo bem. Entrega gratuita em todo mundo, em todas as encomendas, acima de 180 dólares. Ou seja, você não vai pagar o frete aqui. É 399 dólares somente. Sendo que ele ainda fica mais caro do que na Tomam.de e do que na Amazon.com. Então aí você tem que avaliar para ver o que você prefere, né? Eu hoje indicaria só o microfone, mas o microfone só está sendo vendido no Mercado Livre. Ele já usado. Eu não indico para você comprar microfone usado, tá? Nenhum, de nenhuma marca, por melhor que seja. A não ser que você saiba a procedência dele, se for de um amigo seu que tem estúdio, se ele te disser, ó, está tudo ok. Tudo bem, é seu amigo, você vai confiar nele. Mas no Mercado Livre, não pode se confiar em produtos usados, tá? Então essa foi a dica de hoje. Você ter o seu kit aí, né? Para o seu home studio, mais em conta. Então, essa foi a dica de hoje. DJ, produtor, forte abraço para você. Sucesso na tua carreira. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.